E olha só, um caminhão invadiu uma casa na tarde de ontem aqui em Blumenau, um grande susto e também um grande prejuízo, né? Por sorte, não terminou em tragédia. Vamos saber mais detalhes do que aconteceu. Agora vamos até a nossa redação. O Romulo Balbinotti tem mais informações pra gente. Ô Romulo, já sabem como é que aconteceu esse acidente? Conta pra gente então. Oi, Joelson. Um abraço a você, o pessoal ligado aqui no Balanço Geral. Tudo indica que o motorista ficou sem freio. Caminhão, né? Ficou sem freio, né? Mas é claro que isso ele disse pro guarda municipal que estava atendendo a ocorrência. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas tudo indica que o caminhão ficou sem freio. E aí ele tentou evitar um acidente com um carro que passava lá por esta rua, a rua Norma Radlisch, no bairro Topava Central. Jogou o caminhão pra cima da calçada e aí nessa tentativa de evitar o acidente com o carro, ele acabou chocando-se contra um poste de luz, invadiu o terreno, quebrou o muro das residências e acabou batendo contra três casas, deixando grandes danos para os moradores, né? Para os donos destas residências. Felizmente, não tinha praticamente ninguém no local do acidente. Apenas um morador estava numa destas casas e ele não se feriu, né? Não passou de um susto, mas é claro, os moradores lá desta rua, da região, ficaram sem energia elétrica por um bom tempo, porque o caminhão acabou chocando-se também contra um poste de luz. Ficou apenas então os danos materiais. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Romulo. Agora, imagina, é claro, foi um grande susto, mas olha o prejuízo que esse caminhão causou, né? Vai ter que pagar o caminhão, vai ter que pagar a indenização aí por tudo que causou, né? Fazer toda aquela reforma da casa. Prejuízo.